Então pessoal, Mauro aqui do canal Canhoto Armamentista, esse cara do outro lado do vídeo aí é o Fernando Canhoto também, então hoje nós vamos falar um pouco sobre a TS9 para canhotos, fala aí Fernando Quais são as suas percepções? Cara, essa arma eu tenho ela há um ano e pouco É uma excelente arma, robusta, uma arma bem próxima da plataforma da Glock O grande problema dela para o canhoto é que o retém do ferrolho dela não é ambidestro e a janela de ejeção dela é lateral Então quem faz uma pegada mais avançada com a mão fraca tem que avançar o polegar mais na frente Porque muita gente tem mania de colocar o polegar aqui E aí colocando o polegar aqui, quando a arma se inflar, quando o estojo sair, ele vai bater no polegar, vai voltar e vai dar pane E é duas coisas que causam mais pane nessa arma Para quem é canhoto, é aqui e para quem é destro, com a mão do polegar no retém do ferrolho Olha aí que eu vou passar para o outro lado Mostra aí Aí tem gente que tem mania de atirar, o atirador com o polegar no retém do ferrolho Então no último disparo ela não vai parar aberta Porque está com o dedo no retém Então aqui ó Vou pegar um carregador aqui Vazio E aí ela vai ciclar, eu com força no retém Está vazio e ela vai acontecer isso aqui A gente vê muito acontecer com destro, não é isso? Destro acontece muito isso E aí quando lançou essa arma, o povo falou Ah, é arma da pau, ela não para com o ferrolho aberto e tal Mas ela nunca vai parar Eu trouxe o ferrolho até a retaguarda, mas eu estou escorando E ele é bem sensível É Ele vai destravar Em contrapartida para o canhoto, ele tem uma vantagem que você consegue descer o retém do ferrolho com um indicador Aqui, aí É Então eu precisei de fazer a retirada dele, eu consigo Estou falando do ferretém do carregador Do ferrolho Do ferrolho aqui ó Ferrolho aberto, você fez uma troca, você consegue voltar ele com a mão Só que para quem é canhoto é o seguinte Toda manobra que eu faço, ao invés da minha área de trabalho ser aqui Para eu poder fazer qualquer tipo de manobra, eu tenho que trazê-la aqui ó Então se eu fizer um pré-cheque nela por exemplo Eu não consigo fazer aqui Não, porque a janela está lateral E aí a memória muscular é sempre aqui né Eu tenho que vir e fazer esse movimento aqui ó Legal Eu tenho que deslocar para poder olhar a arma O retém aqui no Ele tem muito segredo Que os outros canhotos já aprendeu isso É Quem é canhoto, vim fazer isso O retém do carregador É um bidesto Tem essa vantagem É Eu já Acostumei a tirar aqui É Com o indicador né E não com o polegar do outro lado né Então para mim não faz muita diferença Então beleza O único problema é essa questão da janela Que precisa de Vamos testar essa arma para canhoto, como é que fica? Bora Então vamos embora Então pessoal, nós vamos fazer um teste aqui agora com a TS-9 Ela tem alguns detalhes aqui customizados Depois o Fernando pode até explicar por que ele fez isso Isso aqui é para facilitar a sensibilidade dele na hora que ele vai colocar a mão fraca Para ele não colocar o dedão aqui na janela de ejeção Tá, então nós vamos fazer um teste Eu vou fazer um teste com essa munição Essa munição é uma munição recarregada, tá? Munição recarregada com 5.3 grãs de pólvora Pólvora 231, que é a pólvora para 9mm mesmo A ponta é uma ponta peso padrão Mas é uma ponta de chum pintada Vamos fazer os testes aqui E depois a gente fala dos resultados Então pessoal O teste que eu vou fazer com a arma São com 3 carregadores, tá? Ela vem com 3 carregadores de fábrica Vem com a maletinha bonitinha Quem não conhece está aqui Depois eu faço um vídeo mais específico Eu vou usar os 3 carregadores Para testar os 3 carregadores Fazer 5 disparos cada um Eu não me recordo da última vez Que eu atirei com uma TS-9 Então eu não tenho a menor ideia do resultado E para variar se vocês já viram meus vídeos Precisão não é comigo, né? Então beleza Vamos fazer aqui o teste com a arma Então vamos lá Ó, vamos fazer o primeiro teste Para canhoto Fechou Beleza Agora vamos fazer a empunhadura dela aqui Para ver se ela atrapalha alguma coisa Fica atirada, você viu? Diminua um pouco a primeira valange Tenta centralizar ela Porque você está apertando E ela está desfiando no carro Você quer que eu acerte o centro lá agora? Espera ou breve, por favor Porque você já gastou 10, né? Para achar ela Então pessoal Eu fiz 14 disparos Porque um deu pane Inclusive sugiro todo atirador Quando a sua espuleta der pane Solicite a CBC Que ela te reponha A espuleta A pólvora perdida E o projétil Porque afinal de contas Agora o custo da espuleta está altíssimo Então a CBC tem que garantir a qualidade disso Agora nós vamos lá para o alvo A arma está fria A arma está fria Funcionou bem Ciclou bem A arma está funcionando muito bem aqui Não vi Eu ainda, né? Não estou adaptado com a arma Eu não vi nenhum tipo de diferença com a arma Gatilhei bastante Mas ainda assim os tiros agruparam Vamos lá ver o resultado Pode vir direto Então pessoal O resultado é esse aí Está vendo? Todos dentro da área do sim Esses tiros que agrupam para a direita É uma característica minha Uma gatilhada minha Eu ainda não consegui encontrar um jeito bacana De ajustar os meus dedos ali E eu depois fiz um tiro para cima Para ver como é que estava Com um pouco mais de calma E um pouco mais para a esquerda Do centro do alvo Então assim Realmente é gatilhada minha Olha Parece que a arma passou no teste Então agora é partir Para fazer mais avaliações com ela Eu agradeço a todo mundo Que ficou aqui até agora E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo Curtir e comentar Me conta aí O que está acontecendo Que eu estou dando um tiro para a direita Comenta aí para mim Eu tenho que esperar aqui Um, dois, dois Um, dois, dois, dois E para a direita E para a direita É